Vamos falar agora de um aplicativo do Ministério da Justiça que ganhou novas funcionalidades e agora permite maior participação das pessoas nas ações de segurança pública. O módulo de participação cidadã foi atualizado pelo Ministério da Justiça e ganhou nova versão. O que esse módulo faz? Ele vai possibilitar ao cidadão fazer denúncias, reclamações, não só as polícias, mas também a prefeitura, como por exemplo, buraco, falta de iluminação, poda de árvores. Por quê? Porque é comprovado que esses fatores impactam também na segurança pública. Outra novidade do aplicativo é que a sessão de desaparecidos possibilita agora inserir fotos e informações da pessoa desaparecida. O acesso ao Sinesp Cidadão é por meio de login único do governo federal, o gov.br.